Na verdade, o comediante é sempre um fudido, né, cara? A gente ganha pouco, cara. A gente vive de cachê. Sabe onde a gente ganha grana? Em evento. E os eventos podem ser uma roubada filha da puta, cara. Tem evento que os caras não pensam. Só o contrato comediante, o comediante vai fazer a alma da festa, né? O cara libera... Eu cheguei no evento, o cara liberou o show de stand-up e o buffet ao mesmo tempo. Nem eu fiquei pro show. Fudeu, vou comer, caralho. Ah, louco. Não é o que? Então, se você quer contratar, tome alguns cuidados, cara. Teve um cara também, eu fui fazer um evento no interior, numa empresa. Aí o diretor dele falou, posso falar umas palavras antes do show? Falei, pode, claro, você é o dono da empresa, caralho. Ele chegou e falou pro pessoal assim, é o seguinte, hein? O resultado tá uma bosta nessa empresa. Vou implantar o corte, vou mandar metade embora. E o bônus indiano tá suspenso, não vai ter bônus indiano. Qual é o nome do comediante, hein? Aí eu falei, Jansen Serra. Ah, agora vamos rir com o tal do Gelson Terra, hein? E foi embora. Graças a Deus, ele errou o meu número. Ele deve estar procurando o Gelson Terra até hoje no Instagram pra xingar o cara. Porque ninguém prestou atenção em mim, cara. Então tem que tomar cuidado com os eventos. A gente, com o tempo, a gente vai pôr num filtro, a gente exige algumas coisas, né? Aí, no fim do ano passado, uma merda da porra de dinheiro. Aí, numa quinta-feira, quase véspera de Natal já, quinta-feira de Natal, recebi uma ligação, uma moça. Aí, tá querendo contratar um comediante. Eu falei, demorou, eu sou comediante. Vamos ser contratado aí, bicho. Ela, então, mas é pra um evento esse sábado. Eu falei, depois de amanhã? Ela falou, é. E nós somos uma empresa evangélica, não pode falar palavrão e tal. Eu falei, ótimo, eu posso limpar o meu texto, né? Vamos lá, vamos pra cima. Aí, ela falou, tudo que eu perguntava, eu falava que tinha. Eu falei, tem pau? Tem. Tem que não tem. Aí, eu falei, tem? Ela, tem. Eu falei, mas nem falou o que eu queria, cara. Não, mas eu devo ter. Eu falei, eu queria um urso polar acrobata. Tem? Ela falou, mas quase, hein? Eu não acho de fuder, cara. Aí, ela falou, qual o valor? Eu falei, vou jogar um valor muito alto, que ela vai recusar. E eu fecho o negócio, falava, não vai ter, então, não dá, né? Pra recusar. Ela falou, não, eu vou jogar um valor lá em cima. Joguei três vezes mais alto, assim, o meu valor. Cobrei 150 reais dela. Tô brincando, nem cobro tudo isso mesmo, né? Não, tô brincando, joguei um valor alto, assim, vai, caixete, zanete e cristiano. Coisa foda mesmo. Falei, vai pagar essa porra aí? Ela falou, manda a sua conta, que eu vou fazer uma transferência agora. Falei, calma aí, senhora, não é assim, não. Manda o horário e endereço, que sabadão eu tô aí. Pô, com esse dinheiro, bicho, com esse dinheiro eu vou no Shopping Itaquera e eu compro o Shopping, caralho. E dá, deixa o Rabibis em troco, fica essa merda aí pra vocês. Vai se fuder, não. Falei, vamos fazer esse evento aí. Aí, eu cheguei pra fazer o evento, né? Pá, peguei o carro da minha mulher, fui lá, faz a porra do evento. Aí, eu cheguei, era um resort no interior de São Paulo, aqui no lado do Jacarei, São José dos Campos. Muito bonito. Na entrada do bagulho, tinha um cavalo recepcionando as pessoas. Não é mentira, o cavalo fazia assim, ó. Chegava a pessoa, ele... Aí, eu falei, que bonitinho, porra. Parei na frente do cavalo, o cavalo vai ficar sorrinho. Falei, por que esse filho da puta não me comprometeu? Acho que na cabeça do cavalo pensou, nem fuder eu vou me curvar pra um elefante. Nem fudou, né? Pô, minha dignidade em risco aqui. Aí, eu falei, tudo bem, vamos fazer a porra do evento, né? Aí, entrei lá, churrasco, piscina, não tinha palco porra nenhuma, não tinha luz bosta nenhuma, o som tava sendo usado por uma banda de pagode, lá que tocava um pagodão, galera sambando, nada conta, pode pagode também. Mas não tem nada a ver com show de stand-up. Falei, eu tô fudido na hora de fazer o show aqui. Não tem porra nenhuma, galera bêbada, dançando pagode. Falei, não tem como, eu fui chamar a mulher, falei, vem aqui contratante, dá pra os caras tocar uma música mais light? Pra poder amenizar a galera aí, e eles dançarem um pouco menos? Ah, o que que você ungere? Falei, toca um Sandy Junior, né? Acústico, né? E aí, ela pediu o Sandy Junior pros caras, e os caras com tocaram a porra de vamos pular, vamos pular, vamos pular. A galera começou a pular que nem uns demônios. Nesse momento, Deus olhou e falou, pra mim deu. Vamos tacar chuva nessa porra. Começou um temporal, filha da puta. Chuva, todo mundo sabe correndo da piscina. Chuva comendo, raio, relampa, ventania. Aí a mulher veio e falou assim, ó, vamos só fazer uma unção, e você já começa. Eu não entendi o que ela falou, eu falei, vocês vão juntar o que, senhora? Eu não entendi. Não, não são, é um momento de fé, nossa. Eu falei, ah, entendi. Aí lá do lado eles começaram, tudo de mão dada a fazer lá o momento de oração deles, e no final eles terminaram com aquela música assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu falei, fudeu, eu que vou entrar no caralho aqui, tô fudido. E aí me chamaram. E aí eu cheguei no palco, boa tarde! Ninguém respondeu. Eu falei, boa tarde! Falei, vocês querem que continuem o pagode? Eles, eeeh, fizeram uma rola. E sabe quando todo mundo para e só um cara fala, bosta, todo mundo, eeeh, quando for parando o cara, agora tem que ver o show do Shrek. Aí eu falei, não vamos aumentar isso não. Eu falei, é o seguinte, meu irmão, o Shrek tá aqui, mas o burro tá aí, seu filho da puta. Só que eles não ouviram isso, eles só ouviram isso aqui. O Shrek tá aqui. E nessa hora, cortou a energia do lugar, o microfone ficou mudo, apagou todas as luzes, e eu falei sozinho. Ninguém ouviu porra nenhuma. Eu falei, caramba, acabou o som, o que aconteceu? Acabou. O que aconteceu? A mulher me chamou, falou assim, é o seguinte, caiu um coqueiro, sei lá o que, uma árvore lá, derrubou os fios, e vai demorar muito para fazer a manutenção. Quer saber? Você pode ir embora. Obrigado pelos seus préstimos aí, mas felizmente fica para a próxima. Aí eu entrei no carro da minha mulher, fiquei pensando, caralho, bicho. Eu vim para uma roubada do caralho, eu recebi três vezes mais para vir aqui. O dinheiro tá na conta já. Uma puta roubada dessa, e eu nem precisei fazer o show. Olhei para cima e falei, entra na minha casa, entra na minha vida, apagou minha estrutura, fez um milagre aqui. Muito obrigado a todos os senhores, meu nome é Jacen Serra, vamos ver por aqui. Você já foi em reunião de pais e mestres na escola dela? Não é um barato isso aí? É público ou particular? Ah, então é suave para a porra, tomar puta playboy do caralho, porra. Não, vou falar para você, meu filho agora tá na faculdade, mas ele tava no ensino médio ano passado, e eu tava em escola pública. E minha filha escola particular, e eu fui nas reuniões, né? E a primeira diferença gritante é a câmera de segurança, né? que tem na escola particular, para preservar a integridade dos alunos, né? E na escola pública, roubaram a porra da câmera. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Um negócio incrível mesmo. Aí a minha filha fica brava com as comparações, ela fala assim, é pai, a minha escola é particular, mas é barra pesada. Até arranharam a tucson do meu professor. Eu falei, ah, filha. Na escola do papai, roubaram o chevette da professora, e sequestraram a mãe dela no porta-mala, cara. Ah, se foder. Engraçado que os caras ainda pediram resgate, os caras ainda falaram assim aí, dá nota 6 para geral, você não está fodida. Os caras não pediram 10, você já dá muito nas vistas, né, porra? Ah, cara, é muito louco, né, cara? Outra diferença bacana também, não tem tudo aqui, porque é tudo novo, escrever essa porra tudo hoje. Vamos lá, hein, ó. Aqui, a convocação para reunião. Na escola pública, eles convocam todo mundo. Vem todo mundo para reunião. Na escola particular, só chamaram os pais dos alunos que estavam dando problema. Porra, eu tenho um filho na escola particular, eu na pública, na particular era só quem deu problema. Obviamente, eu fui só na pública. E na particular, eu mandei minha mulher ver isso aí. Falei, nem fodendo. Eu vou lá, eu ouvi o cara falar da minha filha, mas nem fodendo. Ela é o demônio, cara. E outra coisa legal, na particular, eles convocam uma galera, só quem deu problema, mas vai até quem não foi convocado. Todo mundo quer participar daquela porra. Os caras têm tempo livre. Vai lavar uma louça na minha casa, então, vamos se fuder, cara. Porra, os caras têm tempo livre. E na pública, eles convocam todo mundo e não vai nem metade dos pais. Até porque não era época de saídinha de fim de semana, né? Então, não... Não era indulto, né? Então, não deu para todo mundo comparecer, né? Então, tem esse probleminha aí também, né? Ah, e na escola particular, só entra os professores, os pais, foda-se, né? Na escola pública, entra o pai e o aluno, vai junto. Então, você imagina a pretensão do professor falando dos delinquentes com os filhos do lado, bicho. É difícil, né, cara? Porra, é difícil, bicho. Difícil. E aí, no ano passado, meu filho estava lá, estava com ele, estava no último ano de ensino médio, né, mano? Logo na entrada, eu percebi que os pais se comportam igual crianças quando vão reunião, bicho. Abriu a porta, todo mundo correndo, gritando, quer dizer que está todo mundo no fundo. Uma mulher, uma mãe, posso ir no banheiro? Eu falei, vai se fuder, cara. Começou a voar papel, bolinha de papel voando. Essa foi eu que joguei. Vai rolando aquela puta zona, o professor deu logo um expor, falou, a educação vem de casa, hein? Todo mundo ficou no silêncio, assim. E eu pensei, essa hora exata para soltar um arroto. Mas me contive, meu filho me segura. Não, pai, hoje não. Pelo amor de Deus, não. Depois, eu sou o papo, o professor falou que não é amigo dos alunos, eu falei, não sou amigo dos alunos, não. Mas, às vezes, rola uma afinidade. Eu falei, porra de afinidade, cara. O professor é o que? Teoria Geral do Big Brother. Vai se fuder. Eu não quero que ele decore nem o nome do meu filho. Eu mesmo confundo. Tenho três filhos, confundo o nome dos três. Mas o cara tem 40, bicho. Não tem. A memória do cara tem que ser incrível, né, bicho? Aí, nesse momento lá, o professor... Vamos começar a reunião. Pediu uma caneta emprestada. Aparentemente, a escola gozava de muitos recursos, né? Ele precisou de uma caneta emprestada. E aí, ele falou assim, ó. Eu quero proibir os alunos de virem de skate e as meninas virem de prancha. Eu falei, caralho, tem surf nessa porra dessa escola, bicho? Aí, ele falou assim, ó. Tem 40 alunos na sala e só 10% tá com nota acima da média. Aí, todo mundo, porra, que legal. Aí, quando ele explicou que 10% de 40 era 4, aí, o pessoal ficou putasse, né, mano? Falei, como assim? Só 4, cara? Não é possível, bicho. Aí, ele falou, tem só uns alerta pra dar pra vocês antes de encerrar a reunião. O pessoal ficou bravo, cara. Não, e o pior que ele falou é assim, eu adotei tudo que ele falou lá. Ele falou assim, ó. Não fiquem bravos comigo. A responsabilidade dos alunos também é dos pais. Eu falei, porra, coerente. Coerente. A educação é de casa, a educação e tal. Aí, tinha um cara do meu lado que veio pra mim e falou assim, esse moleque nem é meu filho, é só a minha mulher com o perninho também? Não. Só dela. Aí, antes de encerrar a reunião, ele falou, vou dar só alguns avisos, vou ler pra vocês. Ele falou assim, primeira coisa, vou trocar os alunos de lugar. Ele olhou pra sala e falou, deixa quieto, vai ser a mesma coisa que trocar o macarrão pelo goleiro Bruno. Deixa essa porra assim mesmo. Aí, ó. Aí, ele falou, os equipamentos dessa escola são protegidos por causa do sistema antifurto. Eu falei, o que aconteceu com a porra da câmera, então? Que sumiu, cara. Aí, ele falou que alguns alunos estavam de DP. Eu falei, achei legal, um estágio avançado na aula de orientação sexual. Bacana. E, por fim, ele advertiu, assim, ó. Que a escola não organizava nenhuma viagem pra praia ou pra chácara na disco. Que tinha um pessoal organizando lá na porta da escola, dizia que era por causa da escola. A escola não tem nada a ver com isso. Acho um absurdo menores irem desacompanhados por uma chácara. Aí, uma das alunas virou e falou assim, não é chácara não, nós vamos pra Floripa. Ele disse, iiiiih! Todo mundo gritaram. E a reunião acabou nessa puta zona. Eu levantei pra sair com o meu filho. O professor veio falando assim, por favor, vem aqui. Falei, pois não, pode falar. Você é aquele comediante de nome esquisito, né? Eu sou... Não, é que eu vi que você fez muita anotação. Pelo amor de Deus, não faz piada com a gente, não, com a reunião. É um trabalho muito difícil que a gente faz aqui. Eu falei, não, fica tranquilo, não vou fazer piada nenhuma, não. É, em verdade, eu jamais vou pôr isso no ar enquanto meu filho não estiver na faculdade. Valeu, abraço. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ai, rapaz, outra coisa, eu tô preocupado com a minha filha de 14 anos, meu bicho. Porque ela gosta muito de futebol, só que quando ela... Eu acho legal ela gostar de esporte, mas sempre que ela vai assistir futebol, ela se transforma em uma maloqueira sem precedentes, cara. É, total. Mas ela faz coisas do tipo assim, ela grita, chupa! Ela vira e balança o saco imaginário dela pra televisão. Aqui, caralho! Ela fala, filho, o Galvão não tá vendo? Ela, foda-se, esfrega na TV. Falei, o que que é isso, Jesus Cristo? Falei, bom, brilha na antena, não é na TV não, caralho. Ela grita com a televisão, aí ela fez a pior coisa que alguém que gosta de futebol poderia fazer. Falei assim, vou chamar uma amiga minha que torce pro time adversário e vamos assistir os joguinhos juntas aqui em casa. Falei, vai dar merda isso aí. Ela falou, não, a gente é civilizada. Falei, tá bom, filha. Antes do jogo, duas princesinhas, né? Fizeram um suquinho, fizeram pipoca, assaram um bolo, assaram um bolo juntas, mas quando o jogo começou, o parceiro, ela vai tomar no cu, vai se fuder pra cá e pra lá. Eu entrei no meio, falei, calma, ela acaba o caralho, vou arrancar a buceta dela com raladora. Falei, o que que é isso? Tá maluca, caralho. A menina ficou com medo da minha filha, ela falou, caralho, tô em território inimigo, deixa eu ficar quietinha aqui, né? Aí saiu o gol do time da menina, contra o nosso, né? A menina, a gente olhou pra casa e a menina tava assim, e ela só deu um sorrisinho, e ela disse, nossa, minha filha, tá rindo do que, vagabra? Tá rindo do que? Falei, calma, filha, calma o caralho, seu corno. Falei, eu, o que eu fiz? Tá defendendo essa putinha aí? Falei, não, olha o que o futebol faz dentro da minha casa, cara. Aí saiu o gol do nosso time, puta que pariu, ela gritou, balançou os bago imaginário dela, catou um teco do bolo, tacou na cara da menina, aqui ó, pum, na cara dela com o bolo. Falei, olha o desperdício, falei, caralho. Quando o jogo acabou, eu sentado aqui no meio, uma que eu tava aqui, as duas com uma cara de merda, aquele puta climão, né? Minha mulher impera a minha vida, fala alguma coisa, fala alguma coisa, olha as duas, fala alguma coisa. Aí eu olhei pra elas, e meninas, sobrou bolo, não? E ela fala, mas o que, caralho? Aí eu levo ela no estádio, né? Eu levo minha filha no estádio, mas de vez em quando eu ganho cortesia pra ir de camarote lá no Itaquerra, mas ela não quer. Falei, não, não, aí é torcedor no tele, é de radinho, eu falo, torcedor de radinho, torcedor de radinho, aqui é, porra, aqui é raiz, vamos de arquibancada, que é pra ter mais emoção, falei, vamos nessa. A gente vai chegando no estádio, a gente travessa naquela ponte de Itaquerra, ela já começa a transformar, ela começa a andar igual o Smith, o maluco do pedaço aqui já, tá ligado? Aí eu falei, que porra é esse? Não, aqui já é porra, é nóis, começa isso. Todos os 14 anos de instrução em escola particular, vai pro esgoto, aqui é nóis, aqui é nóis, caralho, tá tirando, tá tirando? Eu tenho medo de falar pra ela assim, filha, quer um sorvete? Ela, não, eu quero um Sinar, caralho, traz uma Maria Mora que eu vou bater a carteira desses filha da puta aqui, torcedor de radinho do caralho. Eu falei pra ela, pega leve, pega no meu pau, ela falou pra mim, eu falei, que que é isso? Você nem tem pau, porra, tá maluca? E ela joga futebol duas vezes por semana lá na Vila Curuçá, que é um bairro perto de casa. Eu nem tenho piada sobre, mas acho Vila Curuçá o nome muito legal. Ela joga duas vezes por semana no sócerclube Vila Curuçá, ela joga lá, e ela começou a falar, pai, você tem que jogar bola comigo também. Falei, vamos jogar. Vamos no clube, eu, ela, minha mulher e nossa bebezinha de três anos, né? Aí chegamos lá em frente à quadra, bola, todo mundo de tênis, pau, tô entrando com a bebezinha de três aninha aqui, minha filha de 14, eu falei, ó, vou aliviar pra ela não, hein? Falei, opa, fica com a mamãe enquanto eu jogo com a irmã. Assiste aí, papai já volta. Minha filha rolou a bola pra mim, eu só fiz esse movimento aqui, ó, só isso, nada mais que isso. Na hora que eu fiz isso, minha coluna falou, oi? Meu joelho gritou, tô aqui, tô aqui, caralho! Meu coração mandou uma mensagem pro cérebro, assim, pra mim deu, tá? Por sua conta e risco. Falei, caralho, deu um esquisitão aqui, né? E aí eu peguei meio mascada, a bola saiu rolando de lado, eu falei, vou dar um pique pra buscar a bola, né, bicho? Aí eu dei um pique de uns, sei lá, três ou quatro passos, assim, e eu fui chegando aqui, sambalhando perto da bola, o outro, meu joelho gritou, também tô aqui, irmão! O cérebro deu aquela tela azul do meu, pã! Pra mim deu. E naquela hora eu lembrei que eu tinha pulmão, porque eu não tava conseguindo respirar, tal, minha mulher lá assistindo com minha filhinha, minha filha olhando pra minha cara, eu caí de joelho aqui na quadra, e eu juntei minhas últimas forças pra deitar no meio da quadra, igual um tapete de urso, e as últimas coisas que eu me lembro foram minha mulher falando assim, não, não conheço ele não, só vim trazer a menina pra brincar no parquinho. E forçando muito a vista que assim, eu vi a minha filha na minha frente de 14 anos, balançando os carros, baguas, falando, torcedor de radinho do caralho! Tchau gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado, senhoras e senhores, meu nome é Janssen Serra, valeu! Obrigado, obrigado, recebam! A gente vim contar uma história pra vocês muito legal da minha família, que eu tenho três irmãs, né, e uma delas quando eu tinha 17 anos engravidou, e a gente tinha que contar pro meu pai, isso meu pai é o cara mais louco que já pisou na face da terra, ninguém queria contar, pra vocês terem ideia, meu pai é tão louco que ele tem uma prótese no quadril, meu pai tem uma prótese no quadril, tinha, né, uma prótese no quadril, a prótese que saiu do lugar, ele ficou dois dias internado, ele não avisou nenhum dos filhos, aí minha mãe me contou depois, eu fui falar com ele, eu falei, poxa pai, caramba, por que você não me avisou, eu podia te ajudar, ele falou, eu não sabia que você era otopedista, ele falou pra mim, é nesse nível, meu pai era aqueles que mandava putaria, lista de transição de putaria, pra todo mundo, incluindo os netos, eles recebiam putaria, 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 aí vinha um anjo da guarda pra semana, você é boa? Acho que ele pensava, não tem que ter uma, acho que pesava na consciência, mandava um anjinho da guarda, depois na sequência, negão da piroca, toma, não tá nem aí, aí depois ele mandava o negão da piroca, que é pra escalecer, e todo dia, quase ele mandava o negão da piroca, ele falava assim, é uma puta de uma piroca bonita, hein, porra, ele falou pra mim, mas você tá mandando pros seus netos, é pra dar inspiração, ele falou, era assim, uma vez, até vou cortar, uma vez ele ficou tão desesperado, ele me ligou, desesperado, falou assim, pega o telefone da Laura, pega o telefone, por quê? Mandei um negócio muito pesado pra ela, eu falei, pro meu pai achar pesado, meu irmão, devia ser uma suruba de anão, sei lá que porra que era, eu liguei pra minha mulher, não tava em casa, eu falei, pega o celular da Laura, meu pai mandou um negócio que achou pesado, ela, seu pai achou pesado? falei, é, pega a dela, minha mulher foi correndo pegar, aí minha mulher me pegou, falou pra mim assim, fica tranquilo, não era tão pesado assim, pra você ter ideia como a gente, o que a gente espera do meu pai, minha mulher falou assim, não era tão pesado, era só uma pirocada na cara de uma freira, tem noção disso? Tem ideia onde o velho ia? Então era pra esse senhor, que eu tinha que contar que a filhinha dele, de 17 anos, tava grávida. E aí, pra quem essa missão? Pra mim, né? Aí eu entrei no meio da tarde, meu pai lá sentado no sofá, vendo televisão, já aposentado, entrei eu, e nesse mesmo período, meu vô de 80 anos quase, ele tava passando muito mal também, né? E quando eu entrei, meu pai olhou pra mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, não, tem um negócio pra te contar aí, um negócio que a gente não queria que acontecesse, mas aconteceu ele, o que aconteceu com meu pai? Eu falei, não, seu pai nada, fica tranquilo, minha mãe entrou chorando, ele viu minha mãe chorando e falou, o que aconteceu com meu pai? Eu falei, seu pai nada, calma, é uma outra situação, minha mãe chorando, é uma coisa que a gente não queria, ele, puta que é o pariu, o que aconteceu com meu pai? Eu falei, nada, a Grazielli tá grávida, do meu pai? Não, tá doente, caralho, não, o velho era maluco, cara, o velho era maluco, ele ficou putaço, ele levantou, começou a fumar um monte de cigarro ao mesmo tempo, ele, como isso pode ter acontecido, eu falei, eu acho que eu tenho uma ideia, mas você acha que a sua irmã anda transando? Falei, a única certeza que eu tenho é que ela, porra, ele, não, deve ter sido uma vez só, eu falei, ingenuidade, né? Falei, com certeza, pai, porra, e ele, puto, 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 aí minha mãe falou assim, vou chamar a Grazielli, não, não chama não, vai juntar as coisas dela e manda ela embora, que eu não quero ela mais dentro de casa, eu falei, pai, deixa de bobagem, você vai falando disso agora, mas depois do neném nascer, você vai ficar cheio de amor com o neném, você vai ficar aí, puta, vou babão, não adianta dar essa cara, manda ela entrar, ela entrou e minha mãe fez a pior coisa, pegou os braços da minha irmã e pôs em volta do meu pai, meu pai quer ser se esquivando assim, o que foi essa porra? Não, não, dá um abraço no seu pai, pede desculpa pra ele, desculpa do que? desculpa do que? Agora que já deu, eu vou querer pedir desculpa, caralho, ele puto, puto, aí ele virou pra minha irmã e fez uma pergunta, que foi fazer, falou assim, fala pra mim, minha filha, o que que você quer da sua vida agora? quer casar? Tá apaixonada por ele? E minha irmã deu a pior resposta pra ele, ela falou assim, não, eu nem gosto dele, mas puta que eu pariu, filha da puta do caralho, quer dizer que deu por diversão, deu a sua buceta pra me fuder, é isso? Muito obrigado, senhoras e senhores, eu ficando por aqui, era só isso. Muitos aplausos. Jâncei Serra! E aí? Ai, boa noite. Eita, já estão rindo pra caralho, né? Gordo pra cacete, né? Bom pra caralho. E aí, gente, legal? Quem assistiu lá, eu te apresento, quem me viu lá no DVD do especial? É, tá bombando, hein, caralho. Bom, bom, bom. Quero contar pra vocês a experiência que rolou em casa lá, eu sou casado, tô com a minha mulher já há 21 anos, muito tempo casado, né? E eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 17 anos, né? E quem assistiu o especial, quem não contou, vou dar um resumo aqui. Eu, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu flagrei meu pai e minha mãe, digamos, num momento de intimidade. Foi romântico? Nem um pouco. meu pai tava castigando a minha mãe no chão da sala, meu irmão. O saco murcho balançando, assim, meu brother. Foi terrível. E meu pai é um cara muito louco. Quando eu cheguei na sala e flagrei aquela cena, minha mãe me olhou desesperada. E meu pai simplesmente fez isso aqui, ó. E cagou pra mim. E aí, algum tempo depois, eu flagrei o meu filho transando. Ou seja, eu peguei meu pai transando, peguei meu filho transando. Se eu pegar mais alguém transando em casa, eu vou ter que pedir música no Fantástico, né, cara? Falei pra minha esposa, carai, tá todo mundo transando nessa casa, menos eu. Aí ela falou, é, você é idiota, né, Jansa? Eu não reclamo nada. Ano passado, eu só transei duas vezes, ela falou pra mim. Eu falei, eu só transei uma e também não tô reclamando. Foda. Mas vou descrever pra vocês a cena. Eu estava em casa, de boa, tentando escrever um texto novo, lá no computador. Minha mulher falou assim, eu vou sair com as meninas, que eu também tenho duas filhas, eu vou sair com as meninas. Fica de olho. O Danilo está lá na sala com a namorada. mandei deixar a porta aberta. E saiu. Eu só lembrei dessa merda, o Mori 15 depois. Falei, carai, tem duas pessoas lá na sala. Deixa eu descer lá, né? E aí eu desci e a porta estava trancada. E eu pensei, fodeu. Comecei a fazer barulho, esbarrar nas coisas. Tô chegando. Cheguei na janela, abri que ele tem pro meu soco que mora na frente. Aí, sogrão, vamos ver um DVD? Aí ele, qual DVD? Eu falei, qual que é DVD, irmão? Eu vou entrar nesta sala aqui da minha casa, agora, e vou pegar um DVD lá dentro, da sala, que eu vou entrar agora. Tô chegando na porta, hein? Pegando a maçaneta aqui, ó. Tava dando todos os indícios, né? Falei assim, eu não sou de contar, mas vamos lá, não sou de fazer isso, mas eu vou contar aqui, ó. Vou entrar no três, hein? É um, é dois, dois e meio, entrei, três, pum, e vi uma cena que eu não vou descrever pra vocês, vou poupar vocês desse detalhe, né? E vi aquilo, cara, tem o primeiro DVD que vem na frente, tô saindo, meu filho, vai ver Bob Esponja? Eu falei, com certeza. Fanzasso do Patrick, fui nessa, embora. E eu não sabia o que fazer, e meu filho depois veio conversar comigo, né? Ele veio lá na sala, estamos no meu quarto, falou, pai, poxa, o que você viu? Eu falei, não, não, depois a gente conversa, tal. A menina tá aí, não, não, ela foi embora. Falei, tá bom, filho, me diz uma coisa, usou camisinha? Ele usei, pai. As duas vezes eu, oi? Duas vezes em uma hora? Eu só transo em ônibus sexto, o seu filho é da puta. Porra. Carinho maior. Porra. Falei, não, cara. Falei, como assim? Eu só, eu falei, ano bissexto, ele falou assim, rapaz, mas não se quente, não, que hoje em dia, todo mundo é meio bissexto mesmo, todo mundo transa com mulher, todo mundo é bissexto. Falei, idiota, eu falei, bissexto. Ele, não, na minha sala tem um monte de gente que é bissexto também. Falei, ô, escola estadual do caralho, né, porra. Falei, tá bom, filho, ele vai nessa aí, eu não sabia o que falar pra ele, ele tá saindo, aí ele para, ele quis me humilhar, ele falou assim, pai, quando você era hétero e não era bissexto assim, que bosta, né, você, na minha idade, você comeu muita mulher, né? Aí eu, porra. o moleque filha da puta. Aí eu pensei, agora eu vou dar o troco. Falei, vem cá, eu quero te falar uma coisa séria agora, porque eu tenho duas filhas, ele é muito ligado nas irmãs, eu falei assim, vem aqui, só vou te perguntar uma coisa, cara, e se fosse sua irmã lá, o que você faria? Ele, porra, pai, eu jamais faria isso com a minha irmã. Tudo tem limite. Falei, vamos saber que incesto é seu limite, né? Aí ele, o que que é incesto? Eu falei, não esquece, forra, não é uma coisa do bissexto, fica na boa. Aí eu falei, o que eu quis dizer é que se fosse a sua irmã no teu lugar, aí ele, com a minha mina, Falei, que filha da puta. Falei, não, idiota. Falei, meu Deus do céu. Falei, você jogou a camisinha fora? Joguei, pai, joguei a camisinha fora. Falei, beleza, porque se sua mãe pegar isso, eu tô fudido pra explicar, né? Falei, não, tranquilo e tal. E aí eu desci com ele, as escadas, cheguei lá embaixo, a minha mulher tava no banheiro, com o lixo aberto, e aquela porcaria pendurada aqui assim. Falei, o que aconteceu nessa casa? Eu falei, é, então, eu tava lá em cima escrevendo, né, e querendo inventar um texto novo, e quando eu desci, o texto tava rolando aqui na sala, acredita nisso? Ela, o que que aconteceu nessa sala? Falei, então, peguei o Danilo aí, né, porra, numa situação, você vai descrever pra mim, eu falei, não, eu não vou fazer isso, ela, vai sim, vai contar pra mim o que tá acontecendo, eu falei, eu não vou contar, porque é muito traumático pra mim, ela falou, por quê? Porque existe uma herança familiar muito forte nessa casa, ela, por quê? Eu falei, e a porta, eu falei pra ele, ele fez assim pra mim, ó, muito obrigado, senhoras e senhores, eu fico por aqui, meu nome é Jansen Serra, valeu, recebam de volta, de López! Senhoras e senhores, będzie. Obrigado.